Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com a Lari Oi gente! E galera, hoje estou aqui com a minha best pra gente fazer o que, gente? Testar esse novo Brookhaven, entre aspas, né? É um RP novo que tem aqui no Roblox Quer dizer, novo eu não sei se é, mas tem uma função dele que é mó da hora, gente! Vocês vão ver agora Olha isso daqui, nesse jogo tem um telefone que funciona Mano, tô passando Aham, muito massa! Olha aqui, gente, dá pra você mexer em tudo, configurações, ó Notificações, permissões, wallpaper Dá pra trocar até wallpaper Meu Deus, que legal Abre o snap! O efeito do cachorrinho! É no snap que eu queria... Ah lá, tirando selfie Ui, tem uma bicha... Uma menina não abriu a selfie! Eu tirei uma selfie, eu consigo enviar pra você Consegue! Meu Deus, a menina tá na minha cara Deixa eu ver a mensagem da Lari Olha lá, gente, ó, você consegue abrir a foto das pessoas Que da hora! O efeito de cachorrinho! Eu tenho a câmera traseira! Gente, que massa! Mano, que massa! Olha! Deixa eu botar o efeito de cachorro Tem um monte, ó, tem esse aqui também Vou mandar pra Lari, gente Que da hora, véi! Mandei pra Lari, um novo snap Olha, ela tirando foto minha, essa tirona Eu tiro... Ué, cadê a Lari na foto? Ah tá, só tem eu, porque foi frontal, né? Que da hora, gente! Deixa eu virar a câmera aqui pra eu tirar ela da cara dela Nossa, que fobe, véi! Eu tirei uma... Vou se doido Deixa eu ver o desafio Olha lá! Que massa! Deixa eu ver, amiga Fica aqui do meu lado Pra gente tirar uma selfie É, eu tô querendo tirar selfie também Aqui, aí, ó Vem! Que massa! Tira o celular da mão! Cadê? Calma Tira... É, peraí Aqui Aí, vira mais pra cá Isso, vira mais, vira mais Aê, perfeito! Vou te mandar! Que da hora, gente! Vou te mandar Que top! Olha aí! Ai, que legal! Dá pra xingar a Lari também, se eu quiser, ó Mano, que top! Tem que mostrar essas fotos, mano? Que da hora! Oi, coisinha! Você recebeu a mensagem? Recebi! Que da hora, gente! Tô surtando! Oi, Tom Tem figurinhas, ó Tem figurinha Ah, tem que pagar Vou comprar já Que eu gosto de gastar Que massa! Ah, não! Só 89, amiga 89 Robux Aonde que é a figurinha? Vamos mandar a figurinha Aí, ó Ah, tá, entendi Meu Deus do macaco Que coisa feia Gente, muito massa! Bora nas casas Vem as casas, amiga Find home Bora! Quero ver se presta isso daqui Olha, dá pra ver o lote Nossa, já pegaram? Um lobo Olha a venda Esse lote aqui Não Que da hora! For sale Get plot Pronto, peguei Tem várias Olha as casas! Meu Deus do céu Que casa linda! Mano, olha essa de luxo Eu quero essa Que babado! Meu Deus! Que linda é essa, gente Eu quero essa Esses são quantos Robux? Vou comprar o prêmio Bora! Meu Deus! 750 Robux o prêmio Vou comprar, gente Vai! Misericórdia! O gato gasta em todo Gosto é jogo, né? Não, quero mais! Miga, vem aqui na minha mansão Nossa! Tô indo! Câmeras Deixa eu ver se as câmeras daqui Presta Olha! As câmeras daqui Mexem! Que babado! Gente, eu tô chocado Com esse jogo aqui, hein? Meu Deus! Cadê a sua mansão? Olha! Tô aqui, miga, ó Na mansão Tô bem na frente dela Permissões Dá pra te dar permissão Olha lá, ó Vamos, deixa eu ver Você tá com permissão já? Ai, eu consigo controlar Sua casa também Olha que legal Controlar Ah, eu consigo controlar Sua casa Da hora! Ai, go to home Que legal! Vem, miga Vamos fazer um tour na casa Vem cá Bora ver Ó, gente Já gostei da frente, hein? Enorme palação Que babado! Vem, miga Deixa eu fechar a porta Lock Ah, olha que da hora A temperatura Olha seu escritório Olha, dá pra mudar a temperatura Que mudava a temperatura do piso, né? Pra ficar quente Aham! Que massa, gente! Tô apaixonado nesse jogo Mano! Olha meu escritório, filhas Que babado! Olha Eu amei, gente Muito grande A temperatura ali Olha a minha sala Eita! Deixa eu ver se a TV funciona Olha, até que viu Até que viu Mano! Eu tô chocado Olha isso daqui A televisão Que... Mano! É, change Troca de canal Porque heavy Merdeu Nossa, porque heavy Melhore Melhore, meu amor Olha a menina Virando ginástica Que da hora, gente Então dá pra tocar piano Mano, que chique Muito massa E a piscina Vamos ver lá fora A área de lazer Meu Deus A gente tá de cara com vidro Os burros, né, amiga? Olha A piscininha cis Gente, que topo Ah, a piscina eu esperava mais Tinha que ser aquela água realista É, exato Mas olha aqui fora Que bonitinho Nossa, que legal Olha o vaso de cremação Que que é isso? É a churrasqueira? O vaso de cremação Isso aqui é uma churrasqueira, gente? Isso aqui? Isso aqui? Achei pobre Bem pobre Não gostei, gente A mangueira, amiga Pra jogar água nos outros Tem como pegar? Tem! Ah! Não acredito! Não, não! Vamos aguar as plantas, amiga Não é possível Jogar água na minha amiga Olha lá e roda, ó Conforme você mexe Ele vai rodando Gente, que top! Gente, pois eu amei isso aqui, hein? E tem coisas pra você pegar, ó Vai no seu celular e vai itens Itens Nossa, tem bastante coisa Isso aqui é o quê? Mãe, foi um piquenique O que é isso? Place Ah, aquela máquina de fumaça E um piquenique Que massa, gente! A Lara fez um piquenique Eu tô sem sacola Mara de pesca Carrinho de bebê Ó, pincel de maquiagem Aí, amiga Pra você se maquiar O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo Açaí! Mandei açaí com fruta Meu Deus! Cadeiradinha roda Olha, tem muita coisa Vamos ver se a arma funciona Vou tentar matar a minha amiga Vamos ver se a arma funciona Vou tentar matar a minha amiga Carrie, dá pra carregar Vem aí, amiga Você recebeu Apareceu uma mensagem Ok Ah, da hora Meu Deus, a arma Vem na minha cara O Bonnie Clyde, gente O Bonnie Clyde Meu Deus do céu Moro, muita coisa Eu acho que esse aqui funciona Ó, deixa eu ver Pera Não, não funciona não Ah, tinha que funcionar, né? Essa daqui, pelo menos Me deu a arma Ó, não vai Tem um outro jogo Que funciona as armas Mó da hora Gente, que top Ainda tem coisa Aqui dentro de casa Vamos ver Tem, tem muita coisa Cozinha Vamos lá pro segundo andar Olha, gente A arma Olha a cozinha Lavanderia Da hora Da hora, da hora Deixa eu ir lá ver O andar de cima Ai, tô apaixonado Nisso aqui, hein? Gente, da hora Ó, dono do jogo Se você tiver vendo esse vídeo Me patrocina, tá? Que eu vou divulgar o seu jogo Total De patrocina Eu e minha amiga Lari Vou mandar um e-mail Depois, hein, gente Querendo patrocinar esse jogo Nossa, muito legal Esse quarto com duas canas Olha, ferro de passar Aspirador Aqui o aspirador Banheiro O tamanho do box Eita, meus amores Será que o chuveiro funciona assim Tipo, água quente e tal? Vamos ver Que legal Meu Deus Tem shampoo Mano Tá água batendo na cabeça, véi O efeito Sim Eu tô chocado E dá pra você pôr o shampoo Onde você quer também Nossa Que papado Olha esse quarto A privada, gente Que da hora O lixo abre Mano, perfeito Mano Olha, amigo Você tem bola Você é jogador de basquete? Cadê? Sou, amiga Agora sou Outro box Outro banheiro As gavetas abrem Meu Deus Mint Abre mesmo Eu tô chocado, gente Com a quantidade de detalhes Eu tô tomada Ok, amigo Ó, o Listerine Pra fazer bochecho O Listerine dele Mano Que massa Tô apaixonada Tô apaixonada Nisso aqui Estou apaixonadíssimo Olha Que papado Tem closet Tem closet Esse daqui Tem closet Nossa Ai, porque aqui é a maior mansão, né Do João Com duas pias Banheira Olha Olha o nojo que eu vou ficar Com a velinha Nossa, que chique A vela acende Que da hora Tá enchendo Ó, vou acender todas as velas Fazer um banho À luz de velas E a Lari vai me servir Vai ficar aí Vai me servir O sabonete Que da hora, gente Eu amei Nossa Tem esse daqui pro Broke Nota sempre esse jogo aqui, hein Muito cheio de detalhes Ai, miga Faz seu skin care, ó Deixa eu ver O que é isso aqui? Vou fazer Ah, é aquele secador moderno, né Que bapho É, secador Aqui é pra desligar o quê? Ah, tem uma tomada ali Que não sei o que fez Mentira Ok Dá pra trocar a roupa mesmo Dá Olha Change o quê? O que que tá escrito? Change clothes Vamos ver Mano Que papado Tô apaixonado Nesse jogo aqui Vamos ver os carros Vamos lá ver os carros, miga Vamos A gente já viu tudo aqui pra cima Vimos toda a casa, né Vamos lá agora ver os carros, né Que eu quero me surpreender Deixa eu abrir aqui Bora Que papado, velho Quero a gente se pulando A sacada, é verdade Olha, querida Mentira Ai, mas tem que comprar tudo Mudou É tipo o Brooke mesmo Não, esse que eu quero Ó, a menina com o Rolls Meu Deus O Rolls Royce, miga Da Barbie Da Barbie Girl Aqui, ó, miga Vem na minha Lamborghini Opi Meu Deus A porta até abre pra cima Cadê? Sai e entra pra você ver Vem devagarzinho Perto da porta Meu Deus Dá pra aumentar a velocidade Ai, tem que pagar também Ô, Jesus Que papado Tudo tem que pagar, miga É tipo o Brooke da vida Tudo tem que pagar Mas esse aqui tá top Olha, dá pra trocar a cor Lamborghini azul do Louie Quem amou? Nossa, véi Que papado Miga, é muito massa Isso aqui Olha esse conversível Que lindo O louco Olha, tem prédio Tem prédio? Oi? Ali na frente, ó Verdade A gente não foi no centro Vamos no centro ver É, tem parque de diversão Mano, eu tô Não, gente Eu tô chocadíssimo Com isso aqui Que cidade massa Que RP top Mercado A escola Olha o mercado O lanche ali Você viu o lanche Tá dando uma travadinha, né, gente Mas tudo bem Tá Mano Mas não faz mal Não faz mal Olha o prédio Olha, dá pra comprar O casa em prédio Luxuers apartamento Vamos ver Isso aqui Gente, eu tô chocado Olha, vamos ver Sobe aqui, ó O elevador Muito incrível Chama o elevador Aê Vamos pro rooftop lounge Lógico Lógico, meu bem Papado Nossa É o topo do prédio Mano Gente, que massa Isso aqui, não Olha, dá pra fazer show ao vivo Vem Meu, eu tô em choque Eu acho que funciona o chat de voz, viu E ele deve replicar o áudio lá embaixo Meu Deus, que massa Não, gente, ó Já merece o seu like esse vídeo Se inscrever no meu canal No canal da minha amiga Eita, que babado Eita, gente Que vai ser tudo Tô muito apaixonada nesse jogo aqui, hein Vou até conversar com o dono Mandar um e-mailzinho Falar assim, querendo Patrocina aí Ai, eu amei isso daqui, gente Que babado Amei, amei Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram, já Deixe seu like Se não for inscrito Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau